O índice de abstenção foi de 27 milhões de eleitores. E para comentar o resultado das eleições e o funcionamento de todo o sistema, está aqui comigo no estúdio o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela participação do senhor aqui, que trabalhou muito ontem, né? Imagino. Agora, secretário, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de todo o sistema tecnológico que fez parte das eleições gerais de 2014. Bem, a eleição é um sistema extremamente complexo, que envolve várias disciplinas, numa abrangência de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, onde 60% do território corresponde à área amazônica. É um processo extremamente complexo e isso requer uma atividade conjunta com os tribunais regionais eleitorais, num âmbito de integração muito alto. Eu creio que as eleições que ontem se concluíram do primeiro turno foram extremamente positivas. Agora, nós tivemos várias filas, né, em algumas regiões do país, mais de 700 municípios, onde foi feita a identificação biométrica. Esses problemas, essas longas filas, isso tudo já era esperado pelo TSE, em virtude da novidade, né, da biometria? Sim, era esperado por nós e isso trata-se do fato de grande parte dos municípios estarem utilizando pela primeira vez esse processo de identificação biométrica. Houve muitos casos de demora na identificação relacionadas a procedimentos. Há falta de prática, inclusive, dos mesários, no sentido da colocação exata dos dedos no momento da identificação. Estamos estudando, tudo faz parte de uma aprendizagem e, certamente, para as próximas experiências, teremos condições de fazer os ajustes necessários. Já para o segundo turno agora, teremos alguma modificação ou para as próximas eleições? Dentro do que for possível, no espaço de tempo muito curto, faremos todas as ações no sentido de melhorar a atuação da Justiça Eleitoral, principalmente relacionado aos casos de demora e identificação. Agora, secretário, houve alguma região onde o número tenha sido maior em relação a esses problemas com a urna biométrica? Tem um registro? Foi um caso isolado? Qual a avaliação? Sim, eles se identificaram mais nas localidades onde havia a primeira experiência na identificação biométrica. Nós tivemos em 764 municípios a utilização da biometria. Digamos que quase que a metade desses municípios estavam experimentando pela primeira vez a identificação biométrica. Nessas localidades, houve dificuldades. Cerca de 21 milhões de eleitores, é isso? Sim, 21 milhões e 800 mil eleitores votaram, estavam aptos a votar por meio da análise das suas digitais. Ok, o secretário continua com a gente agora e vamos saber como ficou o resultado das eleições para governador em todo o país. Em Santa Catarina, venceu no primeiro turno Raimundo Colombo, do PSD. Ele foi eleito com 51,36% dos votos válidos. No Paraná, Beto Richa, do PSDB, foi eleito com 55,67%. Em São Paulo, ganhou Geraldo Alckmin, também do PSDB, com 57,31%. O novo governador de Minas Gerais é Fernando Pimentel, do PT, com 52,98% dos votos. No Espírito Santo, ganhou Paulo Artung, do PMDB, com 53,44% dos votos válidos. Na Bahia, Rui Costa, do PT, é o novo governador. Ele foi eleito com 54,53%. O novo governador de Sergipe é Jackson Barreto, do PMDB, com 53,52% dos votos. Em Alagoas, venceu Renan Filho, do PMDB, com 52,16%. Em Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, é o novo governador, com 68,08%. No Piauí, venceu Wellington Dias, do PT, com 63,08%. No Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, foi eleito com 63,52%. Em Tocantins, venceu Marcelo Miranda, do PMDB, com 51,30%. Em Roraima, Chico Rodrigues, do PSB, venceu com 64,29%. E em Mato Grosso, Pedro Taques, do PDT, venceu com 57,25%. Em outros 12 estados e no Distrito Federal, os eleitores terão de voltar às urnas no dia 26 de outubro para escolher o novo governador em um segundo turno. No Rio Grande do Sul, a disputa será entre Tarso Genro, do PT, e José Ivo Sartori, do PMDB. No Rio de Janeiro, concorrem Luiz Fernando Pezão, do PMDB, e Marcelo Crivella, do PRB. Na Paraíba, Cássio Cunha Lima, do PSDB, e Ricardo Coutinho, do PSB. No Rio Grande do Norte, foram para o segundo turno, Henrique Alves, do PMDB, e Robinson Faria, do PSD. No Ceará, Camilo, do PT, e Eunício, do PMDB. No Pará, a disputa será entre Hélder Barbalho, do PMDB, e Simão Jatene, do PSDB. No Amapá, concorrem ao cargo, Valdez, do PDT, e Camilo Capiberib, do PSB. No Amazonas, Eduardo Braga, do PMDB, e José Melo, do PROS. No Acre, foram para o segundo turno, Tião Viana, do PT, e Márcio Bittar, do PSDB. Em Rondônia, Confúcio Moura, do PMDB, e Expedito Júnior, do PSDB. Em Mato Grosso do Sul, os eleitores vão escolher entre Delcídio, do PT, e Reinaldo Azambuja, do PSDB. Em Goiás, disputam Marconi Perillo, do PSDB, e Iris Rezende, do PMDB. E no Distrito Federal, concorrem ao cargo, Jofran Frejá, do PR, e Rodrigo Rollemberg, do PSB. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, continua aqui no estúdio conosco. Secretário, nós falamos há pouco sobre os problemas registrados em virtude da identificação biométrica, mas isso não afetou em nada o resultado das eleições, muito pelo contrário, né? Não, não houve impacto na totalização nem na divulgação dos resultados. Muito pelo contrário, nós atingimos novamente um recorde. Apresentamos mais de 91% dos votos apurados às 19h56, do horário de Brasília, onde já se definia ali o resultado para presidente. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a segurança na urna eletrônica. Mais uma vez, batemos um recorde, este ano, a segurança, ela vem se aperfeiçoando a cada ano. Sim, a segurança evolui à medida em que a tecnologia evolui. Nós temos uma história de 18 anos de utilização da urna eletrônica e sequer há registro de um caso de fraude. Isso são evidências importantes. Estabelecemos a urna a dois testes de segurança. Esses dois testes de segurança tiveram 27 planos de ataque. E desses 27 planos de ataque, nenhum deles conseguiu sucesso. Ou seja, nós temos várias evidências da solidez, da robustez do processo eleitoral com relação à segurança. Um processo 100% seguro, inclusive, que atraiu observadores internacionais, não é isso, secretário? Sim, tivemos vários, quase que três dezenas de representantes de países estrangeiros acompanhando as nossas eleições e saíram daqui muito bem impressionados, não só com a dimensão do nosso processo eleitoral, mas com toda a tecnologia envolvida. Agora, o seguinte, eu queria que o senhor esclarecesse em que algumas urnas eletrônicas, no final da votação aparecia uma barra ali de processamento, que o voto ainda estava sendo processado. Alguns eleitores se confundiram em relação àquela barra que aparecia e demorava um pouquinho. O que aconteceu, secretário? Aquela barra de progresso foi introduzida justamente para auxiliar no momento de uma eventual substituição da urna eletrônica. Quando a urna eletrônica entra em pane, o procedimento é retirar os seus cartões de memória e colocar em uma urna de contingência. Aquela barra que foi apresentada na tela de progresso significa que ainda há processamento, ou seja, os resultados que estão na memória estão sendo gravados nos cartões de memória, para que o mesário não faça nenhuma operação naquele momento. Então, ela simplesmente foi um elemento a mais instrutivo para que os mesários pudessem fazer o procedimento corretamente. Ou seja, se o eleitor esperasse mais um pouquinho, ele ia ver a confirmação do voto, né? Sim, ele vê a barra de progresso e no final vem a palavra fim. Quando aparece a palavra fim, significa que ele concluiu os seus votos de uma forma correta. Ok, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Janino, muito obrigada pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês lá no TSE. Parabéns para todos nós. Até a próxima. Obrigado. E pela primeira vez um plebiscito foi realizado junto com uma eleição geral. Nesse domingo, eleitores de Campinas, em São Paulo, aprovaram a criação de dois novos distritos. Mais de 600 mil eleitores participaram da votação na cidade. A maioria, 54,15%, decidiu que as regiões do Ouro Verde e do Campo Grande passam à condição de distritos da cidade.